A CIDADE E REGIÃO A CIDADE E REGIÃO Então, né, Marta, essa pergunta é uma pergunta super atual, porque hoje eu, além de profissional, eu sou mãe, então a gente tem que conciliar tudo isso, né? Essa questão da vida pessoal, né? De cuidar da casa, de cuidar das coisas pessoais, com tudo isso profissional. Então eu vejo tudo isso como uma evolução, sim, né? E hoje a mulher não tá só em casa, né, cuidando da família, ela também tá na rua, ela também tá na revista, ela também tá na frente aqui da TV, do rádio, falando de carro, falando de outras coisas que antigamente não se via, né? Então eu vejo isso como uma evolução. Eu me inspirei em muitas mulheres pra estar aqui hoje, então eu procuro fazer isso pra que outras também comecem a fazer, né, e evoluir dessa forma. É bacana, ela já tem um jogo aqui de câmera top, eu gosto dessas coisas, né? A experiência é um negócio monstruoso, né? A gente tem alguns aninhos aí de estrada, mas tá sempre aprendendo, né, Márcio? Você é uma menina nova, você já pegou uma fase da mulher se libertando, vamos dizer assim, né? E isso, quando você, assim, se introduziu nesse meio, como é que foi isso? Essa transformação da menina pra mulher e a mulher de comunicação. Olha que loucura. Eu comecei quando eu tinha 11 anos de idade, né? E hoje eu tenho 31, vou fazer 31 agora em maio. Então são 20 anos, então essa transição de criança pra mulher se deu dentro desse processo de profissionalização, de, enfim, evolução que eu tava buscando, né? Eu comecei muito nova, fui encontrada por uma agente de modelos, a Jo, na escola e eu sempre gostei, né? Sempre cantei, sempre gostei da arte como um todo, mas nunca foi alguma coisa que eu imaginei realizar, né? Então quando a questão de modelo veio à tona, que eu tive a oportunidade, aí eu comecei a participar de concurso de Miss, concurso de rainha das feiras, a Tafira na época, a rainha da Rádio Morada, Garota Morada. Então isso com 12, 13, 14, 15 anos. Então eu fui me preparando pra quando eu chegasse aos 18, pra ser Miss Araraquara, representar Araraquara fora. Esse era meu projeto, né? Antes dos 18 anos. Então quando eu fiz 18, a gente foi pro Miss Araraquara, eu venci pro Miss Araraquara, me preparei pra ir pra São Paulo. Então lá no Miss São Paulo, eu tinha não só pessoas daqui do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então eu fui em segundo lugar no Miss São Paulo e fui convidada pelo estado de Sergipe pra representar o estado no Miss Brasil. Então esses olhos se expandiram, sabe? Conforme eu fui apresentar Araraquara nesse concurso, os olhos se expandiram e as oportunidades começaram a aparecer. É sempre assim, né? Uma coisa puxa a outra e por aí vai. E nesse mesmo ano que eu comecei a me preparar para o Miss, eu comecei a faculdade de jornalismo na Uniara. E aí eu fiz dois anos de universidade, né? E logo eu precisei viajar. E comecei a surgir convite pra ir pra fora do Brasil, representar o Brasil em concurso e tal. E aí acabou que eu pausei a faculdade e fiquei focada nisso. Só que eu sabia que eu precisaria voltar em um dia. Porque a comunicação é uma coisa que eu sempre gostei, né? Só que foi nesse processo que ela surgiu. Vem a questão da beleza, da modelo, da Miss, mas aí se não for a comunicação, você não consegue chegar onde você precisa, né? Porque todos esses cargos precisam de comunicação de alguma forma. Então eu comecei a me especializar nisso pra poder representar Araraquara, São Paulo, Brasil, da melhor forma possível. E trazer essas oportunidades pra mim também. Bacana, a revista mais tá chique, né? Tem a Miss Aline Marelli lá de Itacoaritinga. Estamos aqui também com a Mari. Mais uma missa. Olha como é que é o negócio, gente. Tá ficando chique a revista. E esse mês nós estamos falando muito dessa mulher que ela se transformou, que ela conquistou. E eu acho que a gente tem que valorizar essas histórias, né? Nossa, com certeza. É por isso que a gente gosta de contar essas histórias pra vocês. Porque você vê lá aquele modelo bonito, aquela mulher bonita. Ninguém nunca sabe o que tem por trás dela. Como o que ela passou pra chegar ali. Sacrifício. Nossa. Tempo, horas de estudo, horas de maquiagem, horas de cabeleireiro. Então é um negócio bacana. E a gente tem que contar essas histórias. Fora isso tudo, tem a mulher e a menina, que é a pessoa comum do dia a dia, né? É a pessoa comum do dia a dia, que tem pais, tem mãe, tem irmão, que vai, que trabalha. E aí que tenta também, ao longo dessa rotina, né? Que é difícil pra todo mundo, conquistar seus sonhos. Porque todo mundo que tá nesse meio, assim, às vezes o objetivo principal não é nem a grana, né? Não é nem o dinheiro em si. Mas sem isso a gente não consegue realizar os projetos, né? Então, claro que essa época também eu contei com o apoio do meu pai, agradeço. Contei com o apoio de empresas, enfim. Então, se você não tem esse apoio, você não vai viajar. Você não vai ter o cabeleireiro, maquiador, a roupa pra se apresentar. A mensalidade da faculdade, então, é todo um trabalho mesmo de pessoa comum que vai ajudar você a chegar nesse sonho que não é tão palpável, né? E aí depois disso veio o Caldeirão do Hulk, através do Miss Brasil, que trabalhou lá com o Luciano Hulk por dois anos. E, nossa, aí é que vem toda a experiência, né? Você sai da sua bolha de quem morava no interior e tudo mais. Pra ver como é que funciona mesmo esses bastidores. Você mais do que ninguém, né, Marcio? Sabe como é que funciona. Então, é tudo muito novo. E aí você vai aprendendo muita coisa com isso, né? E como é que foi pra você, já que você tocou no assunto, sair de uma TV onde você estava gravando lá, pertinho do Luciano, colada com ele nesse Caldeirão por um período bacana que eu acho que você fez lá. Como é que você conseguiu se desligar disso tudo e voltar à Ana Clara? Então, esse processo do Caldeirão, depois do processo do Caldeirão, eu estava gravando muito clipe, videoclipe. Eu estava fazendo cursos pra interpretação lá no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a ter convite pra gravar música, que eu também canto, né? Sou cantora. E aí, eu fui convidada... Essa nós vamos ver uma outra hora, né? É verdade. Eu fui convidada pra fazer muitas coisas, né? Inclusive, a capa da Playboy, nessa mesma época. Então, quando eu estava saindo do Caldeirão, eu já estava engatilhada com outros projetos, né? Então, eu fiz um reality show na Fox, que foi um sucesso absoluto, não só no Brasil, tá? Em Portugal, em Angola. A gente foi pra Angola, vou lá. Então, uma cultura totalmente diferente. Foi pra África, né? Foi muito legal. E depois disso, depois desse reality, eu ainda fiquei viajando bastante com música, né? Fazendo show, lançando música minha. E não foi nesse momento que eu voltei. Foi bem depois. Demorou uns cinco anos, mais ou menos, depois que eu saí do Caldeirão, pra eu voltar pra Araraquara. Eu voltei pra Araraquara no momento em que eu fiquei grávida da minha primeira filha. Hoje, ela tá com cinco anos, né? E aí, foi um baque, né? Porque eu tava no auge, assim, de música, de gravar, de ter investimento, né? Que música demora investimento. E aí, eu falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, entra de novo o apoio da família, né? Aquela base, aquele acolhimento, né? Eu vim morar novamente com os meus pais. Não foi nem aqui nessa casa, que eu moro com o meu marido, com as minhas filhas. Eu moro lá no sítio de meus pais, onde eles vivem até hoje. Eles trabalham com roça, com animais, porquinho, galinha. E tem um restaurante deles na frente. Então, eu saí de uma realidade totalmente glamourosa, pra minha realidade verdadeira, né? Que é o sítio e tudo mais. Só que, assim, eu precisava desse tempo. Que aí, foi justamente onde eu voltei a fazer a minha faculdade. Que a minha mãe cuidava da minha filha. Eu voltei a fazer a minha faculdade, me dedicar à comunicação. Voltei a fazer aula de canto, que eu gosto, que é uma coisa que... Então, ao invés de falar, poxa, eu regredi, eu saí do Rio de Janeiro pra... Voltei pra Araraquara, no sítio. Não. Eu comecei a evoluir, porque eu... Sabe quando você dá um passo pra trás, pra dar dez pras pra frente? Deixou lá. É. Então, foi mais ou menos isso. Foi, assim... Foi uma coisa necessária. Eu voltei, me formei na faculdade. Eu fiz algumas coisas na música, né? E aí, eu casei. E aí, hoje eu tô aqui, super bem, com a minha família. A gente vai muito pra São Paulo, porque minha marida é de lá. Então, eu tô com algumas coisas lá. Volto pra cá. Então, eu fico me dividindo. Entre São Paulo, Araraquara. Fui pro Rio de Janeiro, agora, no Carnaval. Desfilei em São Paulo. Então, aos poucos, né? Depois que as filhas vão crescer, a gente vai conseguindo conciliar tudo isso. E com uma outra visão, né? É bacana. É bacana, porque... Eu até pergunto sempre pra essas mulheres que a gente tá visitando, como é que elas dividem a vida profissional da vida da família. É verdade. E, como você tá falando, é uma loucura, né? Um vai e vem, uma correria, as meninas e o maridão. Leva na escola, dá café da manhã. É bacana isso. Eu acho que esse tipo de situação é um negócio que mostra, realmente, a força que essa mulher tem. E, muitas vezes, esses homens que estão por perto não conseguem acompanhar. Eu falo por experiência própria, viu? Eu também tenho a hora que eu não consigo acompanhar. Você também tem a sua família lá, né? Nossa, é loucura. Para tudo que eu tô morto. Hoje não dá pra fazer mais nada. É engraçado. E vocês estão sempre no pique. Vocês não param. É o trabalho, é a casa, né? É os filhos, é o esposo. E tem o lazer também, né? É, e aí? A gente quer também ter um momento de lazer. Você também quer ter esse lazer. Então, é um negócio bacana. Nesse mês especial, a gente tem, assim, aqui, parabenizar vocês, mulheres. Obrigada. Né? O dia 8 de março é uma data marcada no mundo inteiro, mas o mês da mulher, o ano da mulher, é... Isso aí a gente tem que lembrar todo dia. Verdade, Marcia. A mulher tá num processo evolutivo, ela tem que aproveitar as oportunidades, aproveitar o que a legislação lhes propõe, né? E... Mas fazer isso valer. Se a mulher não fizer valer a pena tudo que ela tem, todos os direitos que ela conquistou, muitas mulheres, às vezes, ficam ali, pianistas, põem atrás do sofá, pra não... Preferem não falar, né? Preferem não falar pra não causar uma má impressão, ou uma... sei lá, alguma coisa ruim, assim, que alguém possa achar, né? Tá falando demais. Essa sensibilidade é aquela coisa da mulher olhar, aquele seu sentido e falar, nossa, tem alguma coisa errada com você hoje? Você tá diferente, né? Porque às vezes passa batido, né? Quando... Às vezes você não tá num dia bom, e aí você percebe isso. A mulher sabe tudo, né? A mulher percebe. É. É o seu sentido, o famoso seu sentido, né? É verdade. Bom, eu acho que o papo hoje aqui tá legal, a gente... era o primeiro bate-papo nosso, um destaque de capa, a gente tem que contar um pouquinho dessa história, não tem como passar batido. Eu agradeço pela visita, viu? Então, estamos aí, estamos perto, agora vai ficar mais fácil. A gente tem uma oportunidade de estar na capa com mulheres tão incríveis, como a Manu, a doutora Manuela Marim, eu sou muito fã, e também nossa amiga, ela da Morena Morena, a Andresa, né? Sim, sim. Também é uma queridíssima, é uma grande honra estar na Revista Mais, que eu sou leitora, adoro ler as colunas, tá? A gente faz o possível pra manter o material bonito, pra deixar, entregar o material de primeira, então, essa história vai estar dentro da Revista Mais também, você vai poder ver lá, na Revista Mais, Revista Mais em toda a nossa região agora, de Ribeirão, Jararaquara, Monte Alto, Taquaritinga, Jabuticabau, em todo lugar tem Revista Mais, e a gente está só expandindo graças aos negócios que estão surgindo, e é isso que a gente quer levar pra você, a informação, de uma maneira bacana, contar muitas histórias, que é o que a gente gosta de fazer. Então, mais uma vez, parabéns pra você. Parabéns pra você também. E pra todas essas mulheres que estão aí nos assistindo, né? Parabéns, verdade. É pra vocês que a gente faz isso com todo carinho, tá bom? Então, que esse ano seja um ano bom pra você também, profissionalmente, que a sua família seja abençoada junto com todas vocês, mulheres, e fiquem com Deus e até a próxima, né? Um beijo e até a próxima. Fiquem nas redes sociais, hein?